Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, como você deve estar cansado de saber Eu sou o dono da Nude Man, cara, esse é o nosso canal Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 4 dicas fáceis e práticas Pra você mudar a sua aparência de uma maneira muito positiva Antes que a gente comece aí a falar sobre todas essas 4 dicas aí muito práticas Que vão mudar rapidamente como as pessoas te veem Vão mudar a sua aparência, você vai elevar o seu nível aí de estilo, de estética Eu já peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo E ativem aí o sininho pra sempre que chegava o dia e você fiquem sabendo, rapaziada Também não esquece aí de seguir a gente nas redes sociais No nosso minhas com o da empresa Também acessar lá o nosso site pra fazer os melhores produtos masculinos do mercado Cara, você vai gostar bastante Bora lá pro vídeo Vamos parar de enrolação então e já vamos falar qual que é a primeira dica, cara Essa primeira dica pode parecer aí meio básica, mas faz toda a diferença, obviamente Cara, quer mudar o seu estilo de cabelo Provavelmente você tenha aí esse mesmo cabelo há bastante tempo Você não muda, não faz nada Sempre o mesmo corte Cara, só de você mudar ele Um pouquinho que seja Já vai mudar bastante As pessoas vão começar a notar que você mudou alguma coisa em você E é bem legal você usar estratégias aí pra definir o seu estilo de cabelo A gente já falou aqui diversas vezes no canal Sobre como definir aí o seu cabelo e a sua barba De acordo com o seu estilo de rosto Mas só passando aqui muito rápido A gente tem cinco tipos de rosto padrão, cara Que é o quadrado, o retangular, o triangular, o oval e o redondo, cara Todos eles têm algum tipo de assimetria E segundo vários estudos, quanto mais simétrico é o seu rosto, mais atraente ele é Então você tem que ver qual que é a sua assimetria e tentar deixá-la um pouquinho menos forte, menos visível Então se seu rosto é mais achatado, tenta deixar ele mais alongado Se seu rosto é mais alongado, tenta ele um pouquinho mais achatado pra não ficar tão grande assim Se ele tem linhas muito redondas, tente fazer linhas mais quadradas com o seu cabelo, por exemplo Pra você conseguir aí tirar essa simetria, essa linha um pouquinho mais redonda Se você tem as linhas mais quadradas, aí cabe você avaliar se você gosta delas Ou se elas são muito fortes Se elas forem muito fortes, se você não gostar, dá uma arredondadinha no seu cabelo Fazendo alguns topetes mais jogados pro lado e tudo mais Caso você ache que as suas linhas quadradas são bonitas, não são tão fortes Aí é só você manter mesmo o que você já tá fazendo, ou fazer um cabelo mais quadrado mesmo Que não tem nenhum tipo de problema Então o importante é que você saiba qual é a sua deficiência, vamos dizer assim Qual que é a sua assimetria no seu rosto Pra você conseguir definir um tipo de cabelo que vai te ajudar com isso Então só de você dar essa pequena mudança Já vai fazer com que ele e as pessoas percebam que você fez alguma coisa pro lado positivo A segunda dica, parecida com a do cabelo, é use barba, cara Se você não tem barba, é bem legal que você use por dois motivos A primeira coisa, porque como eu já falei aqui também em outros vídeos Já saíram muitos e muitos estudos sobre percepção de beleza E quase sempre homens com barba tem a maioria aí dos votos de que são mais atraentes Por vários motivos aí, por parecer mais másculo, mais sério Fica muito mais bonito mesmo, cara E o outro é justamente por esse fato de mudança Aqui eu tô dando quatro dicas pra você mudar a sua aparência Se as pessoas notarem que você mudou de uma maneira positiva Se você não tem barba, se você já alguma vez escolheu ter Ou ficou com um pouquinho de barba Pode ter certeza, eu tenho certeza que alguém já falou pra você Nossa, como você mudou, como você tá diferente, olha essa barba Porque realmente, como a barba, diferente do cabelo Ela tá mesmo no seu rosto, ela preenche o seu rosto Ela muda muito a sua estética Tanto aí por mudar as suas linhas dele Quanto só de você ter, realmente você chama mais atenção Se você já tem barba, aí eu recomendo a mesma coisa que eu recomendo pro cabelo É mudar de estilo pensando sempre numa estratégia pra conseguir tirar a sua simetria Então a barba, ela é ainda melhor pra fazer isso Então se você tem linhas mais redondas, faça uma barba mais quadradona Tipo a barba espartana Se você tem um rosto muito achatado, use barbas mais longas no queixo pra dar essa sensação Se você tem o rosto muito longo, aí use barbas mais cerradas Com cortes um pouquinho mais bonitos, mais cerradinho e tal Mais desenhada na régua Tem várias possibilidades aí O importante é que você mude Ou se você não tiver barba, que você tenha Porque realmente, vários estudos já provaram que isso é muito positivo e da maneira estética Cara, uma terceira dica bem legal E aí já é uma dica de estilo Independente de qual seja o seu estilo Qual seja a sua vibe, que você gosta de se vestir É bem legal que você use acessórios, cara Independente de qual seja ele Pode ser uma pulseira, um anel, um colar Qualquer coisa realmente muda bastante, cara Eu mesmo antigamente não gostava muito de usar Na verdade eu queria usar, mas tinha um certo preconceito Aquela coisa de desconforto, de não ser muito o meu padrão de estilo Eu nunca tinha usado muito Então quando eu colocava, me sentia meio desconfortável Achando que todo mundo estava olhando pra mim Mas com o tempo eu comecei a ir usando, a ir gostando A ir sabendo como combinar os acessórios E acabou que isso realmente foi uma coisa muito positiva pra mim Quando você está com uma roupa muito básica Que você coloca algum tipo de acessório, um colar na pulseira, qualquer coisa Ele acaba elevando o seu grau de estilo Então você não precisa fazer nada muito rebuscado Colocar roupas muito aí, bem, muito bem estilosas Combinando pra caramba, muito complexas Só de você colocar um acessório você já vai elevar o seu grau de estilo E vai parecer que você está com uma outra roupa Ou que você está com um nível muito acima do que você realmente está com uma roupa mais básica Então realmente só de você comprar alguns acessórios pequenos aí Algumas duas ou três pulseiras, um colarzinho Já vai elevar bastante, é uma dica muito prática Que você pode um dia comprar, no outro dia você já vai estar com um grau de estilo muito alto Só a dica que eu dou, vai usando bem devagar Coloca uma pulseira, se sinta confortável com isso E aí depois que você já estiver aí tranquilo, já estiver confortável Já saiu da sua zona de conforto, já viu que é super normal usar um acessório Aí você começa a combinar, usar mais de uma pulseira, por exemplo Começa a combinar mais, fica mais flexível nesse aspecto E a última dica, também voltado pra estilo, uma coisa bem legal E também depende muito do seu estilo É você fazer sobreposições, cara Eu já falei, eu acho aqui, em algum vídeo do canal Que a sobreposição é um dos estilos que mais está na moda aí Pra qualquer tipo de variação que você for fazer Se você é do estilo streetwear, pode fazer Se você é do estilo mais moderno, pode fazer Se você gosta de um estilo um pouquinho mais certinho Pode fazer também, mais alinhado Pode fazer que todos ficam muito legal, cara Só vai mudar qual que é o tipo de sobreposição que você faz Basicamente, se você não sabe sobreposição, vai se vestir em camadas, cara Então basicamente é você colocar peças por cima Que fiquem abertas E por baixo é você colocar outras peças que também são abertas Até chegar numa camisa, por exemplo, simples Que apareça ali no fundo Então as sobreposições mais comuns É você comprar algum tipo de jaqueta e deixar ela aberta E usar uma camisa lisa por baixo Só isso já é uma sobreposição E realmente muda bastante seu estilo Se você, por exemplo, vem e coloca uma camisa básica preta Por exemplo, como a que eu estou aqui Sem nada É um estilo básico Agora se você pega e coloca, por exemplo, uma jaqueta jeans em cima disso Já vira um estilo completamente diferente E muito mais legal Com um nível muito maior Então como eu falei Depende de qual é o seu estilo Pra te falar qual que é a sua posição que você vai fazer Se você é do estilo streetwear Compre uma jaqueta bomber, por exemplo Que é aquelas jaquetas Um pouquinho mais realmente voltadas pra esse estilo Que é uma jaqueta onde ela parece a jaqueta collage Que ela tem aqui a gola um pouquinho mais fechada E ela vai abrindo como se fosse um aque Quase sempre ela é de moletom Então ela fica bem legal pra esse estilo Se você é um estilo um pouco mais moderno Mais descolado Você pode usar tanto a jaqueta de couro Quanto a jaqueta jeans Fica bem legal também Agora se você é um estilo um pouquinho mais certinho Você pode usar ou a jaqueta de couro Ou um blazer, cara Você pode usar um blazer como sua proposição Blazers tem vários estilos dele Então pode ser um estilo de blazer Que seja mais formal Mas tem outros estilos de blazer Que são um pouquinho mais soltos Mais certinhos Assim de... Mais skinny Vamos dizer assim Que é aquele que fica mais justinho no seu corpo Que tem algum tipo de desenho Como por exemplo um xadrez Então você consegue fazer outras variações Que fiquem alinhadas Só que dão um estilo muito mais alto Do que uma camisa social normal Por exemplo Se você gostar de um estilo um pouquinho mais certinho Rapaziada, foi isso Como eu falei Quatro dicas muito rápidas aí Não quero me alongar Dei logo as quatro dicas Se você fazer só isso Você já vai conseguir elevar muito Seu grau de estilo As pessoas vão começar a notar Que você mudou bastante, cara Pode ver que você não precisa comprar mil roupas Não precisa fazer uma coisa muito melhor bolantes Só alguns detalhes já mudam bastante, cara Eu sempre falo isso Normalmente as pessoas olham aí As galera do Instagram Atores famosos Sempre tiram fotos Com aquelas roupas super diferentes Cara, realmente essas roupas Ficam muito na moda Só que você não precisa estar Vestir essas roupas mega diferentonas Para você também estar na moda Com roupas básicas Você consegue aí Com algumas variações Com alguns detalhes Elevar o seu grau de estilo Realmente as pessoas te notarem Como por exemplo Os acessórios Como por exemplo Comprar uma peça de sobreposição Que fica bem legal Como por exemplo Também você mudar seu cabelo E sua barba Que já muda bastante A sua aparência, cara Coloca aí embaixo Se você gostou das dicas Se você já fez alguma dessas dicas Se tem alguma experiência aí Que você não fazia Por exemplo Colocar um acessório Como se eu colocar E viu que realmente as pessoas Começaram a te elogiar Ou qualquer outra coisa Como a sobreposição Se você já faz ela Se você gosta Se as pessoas te elogiam De você estar estiloso Quando você está com alguma sobreposição Qualquer coisa Deixa um comentário no YouTube Que eu quero conversar com todo mundo Não esquece também De seguir a gente nas redes sociais Acessar lá o nosso site Já tem vários outros muito legais Que eu já convertei o estilo Cara Outros para cabelo Outros para barba Tem acessórios Tem meias de canal Estampada também Tem muita coisa muito legal lá E vale a pena você dar uma conferida Como eu venho falando também Em todos os vídeos aqui Do nosso canal A gente está presente Nas plataformas de podcast Cara A gente está no Spotify No Disney No Google Ou qualquer outra plataforma Que você goste de podcast A gente está lá Só procurar New Old Man Que você vai achar a gente Então se você não está Muito com tempo Para conseguir parar Assistir a gente Assistir os vídeos E quer só ouvir No seu corre do dia Só procurar New Old Man Em qualquer uma delas Que você vai achar a gente Beleza? Foi isso rapaziada Valeu! E aí